olá galera tudo bem com vocês no vídeo de hoje é só agradecimento ok é recentemente eu postei um vídeo aí de um poste caindo lá na avenida do contorno impaciência esquina com a cesárea de melo um poste lá quase caindo estava um perigo danado e a gente pediu ajuda aí aos órgãos competentes aí no canal então hoje eu tô agradecendo aqui a eles porque já tiveram local e já sanar o problema já arrancar o poste não corre mais risco ok e pra você que não me conhece eu sou o nilberto e esse é o canal nilberto duarte bem vindo ao canal eu vou postar aqui o vídeo do poste tá que já sanar o problema então eu gravei um pedacinho do poste que já foi arrancado se você tiver a fim de ver o vídeo aí do poste caindo é só você acessar aí meus vídeos aí no meu canal aí acessa aí poste caindo que você vai ver o vídeo aí ok é isso aí gente então vamos lá vamos ver o vídeo e até o próximo vídeo aí muito obrigado fiquem com deus tchau aí gente já foi resolvido aqui o problema do poste os órgãos competentes aí vieram aqui e tirar o poste agora já acabou o perigo podem passar tranquilo aqui em paciência no começo aqui da avenida do contorno com a esquina com a cesárea de melo rio de janeiro paciência ok